Vem de Fusca Eita gente, olha onde a gente tá Chegamos aqui no pátio De exames Do Detrão, olha Menino Não, ué gente, tão vendo aqui onde faz as provas Esse povo tudinho ali, ó Tudo esperando a prova Daí vendo, a pessoa não pode entrar, né gente Diz o que o povo, Rebeca Compartilha, gente A gente vai mostrando aí pra vocês Vocês vão vendo aí o caminho Porque às vezes as pessoas daqui não sabem Onde é Chega ali e o pessoal pensa que é no Detrão da cidade Não é no Detrão da cidade, é no pátio de exames De Detrão, tá certo? Então vem de Fusca com a gente E se inscreve no canal, né Rebeca? É Rodoviária, tá vendo? Aí aqui a gente vai seguir aqui Você vai entrar aqui nessa P.E. Vai atravessar a ponte Vamos lá, Mali? Vai gente Vamos embora Vem de Fusca Se inscreve aqui no canal, tá gente? Deixa o like aí logo E depois comenta aqui o que você achou, tá bom? Atravessa aqui a ponte Quem quiser vir andando de moto No seu próprio carro Você atravessa a ponte aqui O pessoal de Carpina Tá mandando o Detrão, tá mandando tudo pra cá É, Carpina é o que é de hoje aqui, né? É o que é de hoje Então muitas vezes o pessoal corre pra lá E o Detrão é dentro da cidade Não tem nada a ver com essa área aqui Então você passa pelo home center aqui Hiper Cordeiro Lá em frente, tá certo? Lá em frente Vai aqui em frente Pode em frente que você não tem nada não Na primeira vez que nós viríamos Nós sofremos muito Porque o pessoal deu informação errada A gente foi lá pro centro E eu digo Meu Deus, e agora? Eu moro lá no centro Que tu falou pra gente E viesse que era de frente Pra disposição Meu amigo, a gente chegou aqui Não enviou nada Vocês vão ver a plaquinha Tamanho de nada Que o Detrão colocou E um homem disse Vai em frente E a gente vai parar na estrada Que vai pra Feira Nova Que é essa estrada aqui da Centro de Feira Nova, tá? Mas ainda pra crise Ele é todo enroído Aí a gente ficou em frente Tão que dá pra gasolina Andando, andando Quando a gente viu Que tava indo pra um lugar Ermo Aí eu digo Vamos voltar A gente aos poucos Foi voltando, voltando Enfim Tem muita gente que sofre A mudeia muito, né amor? A chegada é aqui Então É fácil agora, claro Porque quem não sabe É difícil, né? É difícil, justamente Aí a gente vai ensinar a vocês Pra você O pessoal tá assistindo A rota aí Tem quem é de Carpino De outra região Que vem pra cá Na sua moto Ou de carro Ou vem de ontem Daí saltar ali E você que vem andando Vem É um pouquinho distante Mas vem Dá pra vir até a pé É O amigo nosso Já vem a pé Agora é uma tirada, né? É uma coisa Rapaz, aqui tá com problema Eu saí também Parece que estourou Alguma coisa lá Tá meio que a garina Ai, Jesus Prima frente É gente, tá ali Eu já vou encaixar com o carro É, ele tá estourou Foi Estourou uma coisa ali Eita, rapaz Estourou o pneuzinho dele, rapaz Tá? Ele tem que pôr Ele tem que ir pra gostamento, rapaz Ele fica no meio da rua, meu Deus Fiquei triste agora Rapaz Eu fiquei descendo o carro Empurrado Esse Tá com problema Esse sinal aqui Passa aí nesse instante aqui Esse sinal E tá com problema Segue em frente Passa pelo posto VIP Aqui Ao lado Tem o SAMU Vamos em frente, tá? Aqui tem o SAMU Passa pelo SAMU E vamos em frente Vocês vão ver aí O caminho é fácil Mas quem não conhece Esse sinal é difícil, né? Apesar é porque o Detran Colocou a paladinha Bem pequenininha Aí a pessoa sofre Por conta disso Ele é quase de frente Do parque de posição É quase de frente É um pouco antes Sempre é um pouco antes O parque De disposição De um pouquinho Então Vamos em frente Um abraço aí Com o nosso amigo Moraes da BR, né? É, nosso amigo Paulo Moraes Do canal Moraes da BR Moraes da BR Vou deixar o link dele aqui em baixo Pra vocês seguirem ele lá, tá? E tem muitos vídeos aí Mostrando São Paulo E Limoeiro Que é a terra dele aqui Então Então Vamos embora Vem que busca Conseguindo Ele não conseguiu aqui com a gente Pronto Ele só fez andando É louco Só Só medo Meu Deus Aqui é uma gasolina Não tem nem nada Não tem nem nada Tá vendo o tamanho da placa Gente Aqui é bem pequenininho Pátio De exames práticos De tram Bem pequenininho Você entra aqui nessa rua Que tem o nome J.A. Rufino Que é essa Lages e premoldados aqui Você entra aqui nessa rua Que não é calçada Ali segue a pista Você vai entrar aqui Você já entra aqui A direita Gente Tem um mercadinho aqui Mercadinho da família Você entra aqui A direita E já tá E você já vai chegar lá Ali Vem de Fusca Vem de Fusca Vem de Fusca Vem de Fusca